Você consegue me ver assim? Não, não consigo ver nada. Estou dentro de smoke. Boa pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Neste vídeo tem aqui um vídeo do CS. É um vídeo tipo de aprendizagem. Aprendizagem é mandar smokes e flash. Neste vídeo vai ser só smokes. Se vocês quiserem mais para a frente de flash. Ou até mesmo de spots que vocês conseguem ver seus adversários. Mas eles não os conseguem ver. E vocês quando disparam não dão headshots nem nada. É isso que vão fazer às vezes. Ganham ou perca em combos e tal. E neste vídeo para demonstrar que é verdade. O que eu vou fazer. Que vocês conseguem ver. Mas quem está na outra equipa não os consegue ver. Tem aqui o Manu Togapeão. Boa pessoal. Tudo bem? Vamos lá vamos. E vamos lá começar. Tu queres começar por que certo? Pode ser agora. Pode ser agora. Olha. Eu tenho me trocado. Olha bem. Fica na tua base outra vez. Ok. Mas a base é o inicio não é? Sim. Vamos começar. A primeira smoke é. A primeira smoke é. Aparece só. Estou conseguindo ver? Não. Espera. Ah consigo ver a tua cabeça. Ah já consigo tudo ali sim 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 sim. Um bocadinho ou? Um bocadinho sim sim sim. Mas é alguma coisa que passa despercebida? Não. Do resto não é nada. Ah pronto agora eu já te vi. Sim 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 Só uma perna e um bocado do corpo e a cabeça. Mas consigo te ver. Mas há alguma coisa que se passa despercebida? Não, não. Mais nada. Mas não se passa despercebida? Agora sim. Sim, agora sim. Não, é só a parte do... Exato, um bocado do corpo, a cabeça, o tronco todo. Mas consigo te ver. Quase todo. Mas tipo assim, olhas de repente para ali... Mas sim... Foi emocionado que se enganaram a pôr. Sim, é exato. Um bocado te passa na cabeça que está ali um galho. Sim, está ali um galho. Ora bem, vamos ao pessoal. Vê se me consegues ver. Não. Neste momento não. Só vejo fumo mesmo. É, não vejo nada mesmo. É, não conseguiu ver, foi não? Não. Ah, sim, agora sim. Estava a aparecer mas... Pronto, mas tu não sabia onde é que eu estava? Tipo, não conseguias ver. Não, mesmo nada. Desta vez foi mesmo nada. Pronto. Agora, esta tem aqui deste lado. Deste, onde tu não estás a ver é para o vídeo. É deste lado que fica o... Agora, isto é... Quando vocês estiverem deste lado. Agora, se vocês estiverem deste lado. Há outra. Que é. Ah, já sei. Right control. E fly. Dá para voar aqui? Dá. Não. Eles dizem que sim. Ah, eu não consigo. Não consigo ligar nos botões. Ah, não sabes mesmo. Pessoal, agora... Vou ver se consigo fazer certo. Será? É... Vê. Vê se lá no mesmo sítio que consegue me ver. Ok. Não. Nada. E aqui, esta mais aperta ainda. Logo conseguem ver melhor. Control. E alt. Alto. Alto. Que é é? Fazer o querido ou não? Não. Não. Alinhar. Mandar. Anda. 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 Eu estou, obrigado. Você consegue me ver assim? Não. Não consigo ver nada. Estou dentro de smoke, não consigo ver nada. Nada mesmo? Sim, só o fumo mesmo. Ok. Olha, mas isso não é normal? Tipo, eu não vejo nada, estou dentro de smoke. Não, não, mas estou não conseguindo ver mesmo nada. Não, estava dentro de smoke, juro-te. Juro-te. Olha, olha... Sabe que eu estava até a ver tudo, o corpo todo? Fogo, juro-te, não estava a ver nada. Ei, como é que é possível? A smoke aqui está boa. Uau, ui. Espera aí, só se eu tivesse mal, não sei. Se eu tivesse mal dentro, eu estava dentro. E... Tchau. Muito obrigado.